Olá, meus amores, meus queridos. Mais um videozinho de fotos. Ela está fazendo essas fotos de muito tempo atrás. Não sei nem exatamente a data dessas fotos. São fotos de famílias, em casa, de aniversário, de ceia de Natal, de passeios, minhas coleguinhas, marido e filha, de coleguinhas, de passeio, de excursão, chácara, chácara, pessoal. Então, é assim, né? Não tem como. Está meio escurinho assim, porque no lugar que eu estou não é muito claro. E meu celular nem flash tem. Oh, meu Deus, saudade, né? Se a gente pudesse voltar atrás, né? Olha, hum, frutinha saborosa. Isso aqui é mesinha de Natal, meu povo, só no bolo, né? Da época, por sinal, meu marido faz aniversário dia 24 de dezembro. Então, a gente já aproveita o embalo, né? De bolo, de carnaiada, né? De essas coisas, né? Então, já aproveita a data. Ai, é mais, mais mesinha, aqui, cantando parabéns. Ai, família mesmo, né? Nada que uma festa de aniversário de 50 anos. Nós tudo dançando. As músicas dos anos 60. Minhas filhotas, minhas filhotas. Festinha de 15 anos. Elas foram debutantes. Essa aqui é uma filha minha e a outra filha minha. Você viu? Aqui foi também uma final de ano numa chacra, que nós alugamos, que nós fomos. Outra mesa de Natal, de aniversário. Minha sobrinha, minhas filhas, cunhadinhas. Parentinho, marido, cunhado. Já tá tudo maiado aqui de cachaça no Kiba. Isso aqui, ó, tudo foto de chácara. Pode ver que, inclusive, é quase parecido, né? Deixa eu arrumar aqui, né? Porque tive que... Preciso arrumar um álbum, gente, pra tá pôndo, assim, as fotos de acordo. Tem muita foto, mas muita foto. Eu gosto de fazer assim, esse negócio de deixar foto no celular. Aí dá pau no celular, a gente perde, sabe? E aqui tem muito mais. Mas, olha, tudo isso aqui é foto. Depois eu vou arrumar lá de novo. E vou trazer, fazer outro vídeo com outras fotos. Essa foto aqui, ó, nem sonhava de casar. Muito, nossa, quanto tempo, eu nem lembro. Minha chará, isso aqui. Deve tá tudo velha. Deve tá tudo velhona. Essa aqui, criancinha da época também. Deve tá já beirando uns 50 anos. Essa menininha aqui, ó. Pra você ver que faz tempo, hein? Olha eu aqui. Aqueles estilos da época que se usava chale. nas costas, na época de frio. Não me lembro. Essa foto aqui foi tirada em... Ai, como é que chama o nome da cidadezinha que nós fomos? Um jantar. Olha lá. Muito chique, né? Nessa época que eu trabalhava na casa de família... Na casa de uma família. E onde eles iam, eles me levavam. Foi um... Os pais que eu não tive, né? Aqui em São Paulo. Né? Meus pais eram muito longe, né? Então... Eu morava, dormia. Morava lá no emprego. E é isso aí, meus queridos. Meus amores. Tem uma baguncinha ali no fundo. Depois eu vou arrumar. São louças que eu lavei e pus ali, sequei. Depois eu vou guardar. Ok, meu povo? Aqui tá mais um... Um álbum, né? Porque eu já tenho vídeo com álbuns aí. Nas minhas fotos de... De passeios da época que eu fazia excursão, tá bem? Né? Depois eu vou arrumar mais foto ali. E vou tá mostrando pra os meus amores. Meus queridos, minhas famílias. Porque eu considero vocês minhas famílias também. Porque não a conheço, mas vocês moram no meu coração. Beijo, meus queridos. E até o próximo vídeo. Assim querendo Deus.